Denis Girani, um dos cartistas mais completos do Brasil, tá aqui no Veloparque acompanhando o Sul-Americano? Denis, não tá correndo, tá em outra função. Fazendo o que aqui no Veloparque? É, só tô com a vontade de correr, né? Mas tô aqui trabalhando, tô assessorando os pilotos como coach, né? De seis pilotos. E acabei de ser... meu piloto ficar em segundo aí na tomada. Tá legal, vamos melhorar eles aí pra tentar ganhar mais títulos aí. Como é que é esse trabalho de coach? É, eu fico olhando eles, acompanhando o treino, pego o trecho, pego o tempo. E como eu conheço a pista, algumas técnicas, eu fico olhando e vejo, passo pra eles o feedback do que eles têm que fazer na pista, né? Onde passar com o kart. E também quando eles param e falam realmente o que tá acontecendo no kart, eu passo, tento passar a experiência pra explicar pro preparador o que eles tão passando pra acertar o kart certo, né? E a importância aí do sul-americano, Denis, pro kartismo do Brasil até mesmo pra fora. Como é que tá esse final de semana nesse evento aí que é bastante importante pra todo mundo? É, como não teve o pan-americano e sempre é bom ter pelo menos um campeonato internacional aí no calendário, foi muito bom essa abertura que fizeram aqui o Veloparque, a Federação Gaúcha com a Federação da Argentina lá, pra ter uma etapa internacional, né? Onde tem os karts importados e é muito importante ter esse contato com o pessoal dos karts importados, que sempre tem uma evolução, né? E como nós ficamos presos a homologação três anos, então quando vem um kart desse a gente pode tirar algumas ideias pra fazer pro ano, pro próximo kart, pro próximo ano e é sempre importante. Aí, esse Denis Girani é a Race TV na cobertura do sul-americano aqui no Veloparque.